Música Gente, ontem eu lavei um montão de roupa, gente, ó, deixa eu ver se dá pra ver quantos varal, ó, um, dois, três e quatro. Quatro varal de roupa que eu lavei ontem, gente, fora o que tem mais ali fora, certo? Ó, é roupa demais, gente. Meu Deus do céu. Ó, gente, aqui fora, ó, mais roupa que eu lavei ontem, ó, deixa eu ver se dá pra ver direito. O caso não solta muito, tá vendo? Ó, aqui é mais roupa que eu lavei, ó. Aí eu pus aqui fora, ó. Tá vendo, ó? Lavei muita roupa ontem, gente, então por isso que eu fiquei sumidinha, mas estou gravando hoje pra vocês. Fala, galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Estelina Dança e faz mais um vídeo pro canal. Gente, hoje eu amanheci bem melhor, graças a Deus. Estou gravando algumas coisinhas aqui, o que a Estelina está fazendo hoje aqui em casa, né, gente? Eu tô mostrando aqui pra vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever e deixar um like e ativar o sininho. Quem não for inscrito, eu vou chegando aqui agora e já vai se inscrevendo, deixando um like e ativando as notificações pra gente ficar por dentro de tudo, beleza? Estou de boa, né, aqui hoje, ouvindo musiquinha, né? E fazendo algumas coisinhas aqui em casa. Coloquei o feijãozinho no fogo agora, ó. Falta pegar a pressão, né? Tá no fogo já. E o que eu vou gravando por aqui hoje eu vou mostrando pra vocês, beleza? Gente! Gente, hoje, agora eu resolvi fazer, sabe o que? Eu resolvi fazer um pudim de trigo Facílimo, facílimo de fazer esse pudim de trigo É só vai trigo, vou fazer logo a calda, né? Vai trigo, três ovos e leite Não vai maisena, não vai leite condensado Gente, fica muito top Vou fazer esse pudim de trigo Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, certo? Primeiro eu vou fazer a calda aqui Vou botar o açúcar ali, vou mostrar pra vocês, certo? Vem comigo e me acompanhar a fazer esse pudim de trigo Vai ficar top, gente, vai ficar top Gente, nessa panela aqui eu vou colocar uma xícara de açúcar Pra fazer a calda E já vou colocar meia xícara de água Pra quando o açúcar estiver todo derretido Daí eu vou colocar meia xícara de água, certo? Pra... Deixa eu ligar aqui o fogo Agora o açúcar vai derreter O açúcar vai derreter, ó Aí é uma xícara de açúcar Essa aqui é a calda do pudim Depois eu preparo a massa Gente, quando o açúcar estiver derretido Daí eu mostro pra vocês, certo? Gente, ó A calda tá quase no ponto, ó Aí eu vou untar a forma ali, né? Com a calda do pudim E vou preparar o pudim, certo? Já volto mostrando pra vocês Ó, gente Como que ficou a forma Tá untada já Pra mim colocar o pudim dentro, né? Já untei com o caramelo aqui de açúcar Agora eu vou preparar a massa do pudim, certo? Então, gente Primeiro, ó Primeiro vou colocar três ovos No liquidificador, ó Vai untar tudo Três ovos Agora Três xícaras de leite Dessa de 250 ml, ó Três xícaras de leite Vou colocar tudo Não pode espetar Três xícaras de leite 250 ml de leite, né? Então Dessas três Eu acho que tá certo Aí vem Aqui, ó Duas xícaras de açúcar, certo? Ai, Deus Duas xícaras de açúcar Ó Um pequeno que não foi cheiro Eita Parece que tá Tá babado Babado aqui é louco E duas E duas Gente Ó Eu tô com uma mão só E a outra fazendo Então por isso que tá assim meio Ó Duas colheres de manteiga Ou margarina Como vocês Duas colheres de manteiga Agora Uma xícara e meia de trigo Primeiro vou colocar a meia Medir, né? E vou colocar a xícara Vou colocar A xícara cheia Que eu já tinha Feito a medida Agora Eu vou bater por cinco minutos Gente Essa é a massa do pudim Massa de Pudim de trigo Fica bem firme Igual É Pudim de padaria Sabe? Agora Eu vou fechar aqui E vou bater Por cinco minutinhos Gente Ó A situação Que fica a pia Quando você vai fazer Alguma coisa Gente Já acabei De desligar Aqui o liquidificador Ó Agora Eu vou despejar Na forma Ó Vou despejar Como é que eu vou dar Assim Ó Ai Jesus Tomara que dê certo Vai Deu certinho Gente Mas que eu já tô até vendo Esse vídeo vai ficar Maravilhoso Gente Ó Gente Agora tem um problema Eu fui ver minhas pandelas Mas quando ela não é muito grande Eu tive que pegar Essa forma Porque vai ser Cozinhada no banho-maria Pegar essa forma Colocar aqui dentro Colocar água aqui dentro E colocar a forma dentro Vocês sabem Banho-maria né Agora Como Minhas panelas Tudo Não é muito grande Que ela fique Espaçosa dentro Eu vou ter que colocar Essa forma Ela dá certinho Aí eu vou ter que usar Essa boca grande Aqui do meio Do meu fogão É a primeira vez Que eu vou usar Essa boca desse fogão Depois que eu comprei Ela tava coberta Pra não pegar gordura É a primeira vez Que eu vou usar Essa boca grande Do meio Certo Eu vou colocar aqui Agora Eu vou cobrir Com papel alumínio Certo Gente Eu vou cobrir Com papel alumínio Aí como eu tô Só com a mão gravando Eu vou Eu vou Coisa aqui Quando eu cobrir Aí eu mostro Volto Volto mostrando Pra vocês Certo Gente Agora Eu vou Colocar A água Aqui Aqui ó Tem que poder Colocar A forma Aqui dentro Certo Colocar Aqui a água E vou Colocar a forma Aqui Vou ver Se eu consigo Enquanto vai Lirar Pera aí Gente Ó Gente Já coloquei Agora Pra cozinhar Né No banho marido Já liguei Essa boca Grande Aqui Do fogo Agora É só Esperar Cozinhar Aí Depois Que cozinhar Aí Eu deixo Ele esfriar E coloco Na geladeira E depois Desformo Pra vocês Verem Certo Agora Que estiver Pronto Eu mostro Pra vocês Gente Enquanto Cozinhar Ali Eu vou dar Uma palha Nessa pia Certo E aí Eu vou gravar Pra vocês Certo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tá molhando todo meu fogão, mas ainda vem que é água, né, gordura, né, gente? Depois eu limpo, ó. Tá fervendo, tá cozinhando no banho-maria. Esse pudim vai ficar top, gente, ó. Vocês deixem muito like nesse vídeo, porque esse pudim vai ficar top. É a hora que vocês verem, vale a pena deixar muito like, gente. Eu quero muito like nesse vídeo, porque esse pudim eu aprendi hoje e já tô fazendo, mostrando pra vocês. Que é pra vocês fazerem também na casa de vocês, certo? E me marquem no Instagram. Faça o pudim desse que eu tô falando, desse que eu fiz aqui, tô fazendo. E poste no Instagram de vocês e me marca, certo? Que daí eu vejo o Instagram de vocês também, beleza? E a hora que tiver prontinho, eu volto mostrando pra vocês. Pudinho, pudinho de trigo. Ai, beleza. Gente, peraí. Gente, acabei de desenformar, ó como é que ficou. Gente, esse foi o primeiro, dá um desconto aí, né? Porque, ó, mas ficou bonitinho. Ó. Ó, desenformei agora, gente, ó. Cala a boca aí, ó. Ó, ficou top, né, gente? Agora eu vou experimentar. Gente, agora eu vou cortar aqui, que a Vitória tá doida querendo provar. Tá, né? A Vitória tá aqui doida, hein? A Vitória vai sair assim partido? Não, tem muita chance. Ai, eu vou segurar aqui. Tá, peraí. Nossa, peraí. Peraí. Deixa eu virar pra esse lado aqui. O enjel desse lado aqui não tá. Eu acho que ficou bom, viu? Ó. Coloca um caldinho, né? Dá ali, né? Ó, gente, ficou assim, ó. Ó. Deve estar muito doutoso. Você também, Pedro? Uhum. Vou colocar aqui, Pedro. Vou colocar aqui um pouquinho de molho. Vou colocar aqui um negocinho tipo de cima, ó. Minha, ela pode ficar com bastante. Glorosa. E aí, Vitória? Tá aprovado? Tá aprovado o pudim? Tá. Prova disso, né? Prova disso? Aprova disso. Então, galera, se a Vitória tá falando que tá bom, né? A Vitória é... Ele é provadora. Ô, Pedro. Gente, o pudim ficou bom, certo? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho, não vai perder nenhum vídeo, certo? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.